Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 20 de maio de 2004, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link para a lojinha também. E lembrando aqui o portfólio e todas as operações feitas no canal são abertas, então dá para encontrar isso no Instagram e na aba Comunidade aqui do YouTube. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira negativo para o portfólio, volume ok para o lado fraco ali, está considerando ser uma cesta. Acontecimentos, a gente teve a morte do presidente do Irã com a queda de um helicóptero, era o mais cotado ali para substituir o Supreme Leader, o líder supremo iraniano, o Ali Ramenei, que era justamente o Ayatollah, pela Constituição, os próximos passos imediatos são a convocação de eleição em 50 dias, o vice-presidente e os membros dos outros poderes ali acabam assumindo uma comissão para coordenar as coisas como um todo até lá, está sem grande indicação de mudança no direcionamento geopolítico no curto prazo. A observação aqui, o que vale a pena observar aqui é justamente como é que começa o alinhamento da substituição do Ayatollah Ali Ramenei, o Supreme Leader, o líder supremo, porque a presidência no Irã tende a ser um stepping stone, um degrau para chegar a líder supremo e a gente tinha ali o presidente que morreu como o mais indicado, já dando o direcionamento de como é que seria a continuidade da geopolítica, da política adotada, práticas e por aí vai pelo Irã. Então agora a gente começa a observar quem pode vir a ser o substituto dele, que tem ali alguns candidatos ali na competição, mas agora é justamente observar para ver se pode vir a ter algum movimento, e aí se comenta, mas algum movimento estilo Mohammed bin Salman, o príncipe da Arábia Saudita, que acabou trocando consideravelmente o direcionamento em vários pedaços ali da Arábia Saudita, então é algo para se observar. Por enquanto nenhum efeito aí para a gente. Primeira instância, condenando a Novo Honor, a Antiga Odebrecht, a indenizar Braskem em R$ 8 bilhões. Lembrando, bem importante lembrar que primeira instância, tem recorrer a recorrer aí para fazer ainda, antes disso aqui virar algo efetivamente relevante. Está o Uruguai dizendo não haver decisão oficial, através do Ministério da Economia do país, sobre o negócio ali da compra das plantas da Amafrig pela Minerva. Empresas também dizendo que não receberam qualquer comunicado, isso foi sexta-feira passada, então a galera que acompanha o canal já está sabendo disso há algum tempo. As notícias ali na mídia do Uruguai aparecem ter sido tentativa de lobby. O governo, com medidas aí começando a tomar corpo, no que tange auxílio ao Rio Grande do Sul. Então a gente tem inicialmente Helicópter Money, dinheiro jogado de helicóptero, o chamado auxílio-reconstrução ali, dá R$ 5.100,00 inicialmente para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul, estimativa de 240 mil famílias, e injeção direta de caixa na economia e diretamente vinculada ao consumo. Além disso, a gente tem a antecipação do Bolsa Família para 620 famílias, no valor de R$ 663,00 por beneficiário, acaba somando R$ 416 milhões. Por último, a gente tem a 3R Petroleum e a Enalta concordando com a fusão, de acordo com os conselhos administrativos, e aí a Enalta vai para dentro da 3R Petroleum e os acionistas da Enalta recebem justamente em substituição das ações, ações da 3R Petroleum dentro da coisa de troca, da proporção de troca. Ainda dependendo, obviamente, de votação dos acionistas em assembleia geral extraordinária, tanto da 3R quanto da Enalta. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, tudo no portfólio. Desconto ali, a queda generalizada, o pânico generalizado, faz zero de sentido, tudo no portfólio. Me chamou a atenção na sexta. E dúvida? Dúvidas eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na live mais tarde das 8 às 10 da noite. Valeu, galera. Beijão.